oi, vem atrás não, olha a pressão, olha a pressão dela, mano ela não treme velho, não treme opa, aí pessoal, beleza? aqui são mais dias com mais um vídeo de capital mobile aqui no canal estamos com mais um episódio na série customização e hoje estudei e criei a melhor classe pra GKS uma arma que desde quando foi lançada foi muito pouco utilizada e agora eu garanto a vocês que com essa classe vai todo mundo começar a jogar com ela, então sem enrolações, estou muito ansioso, bora ver aqui em armamento armeiro GKS é claro e só se liga nessa classe, moleque, 43 dano, precisão 65, alcance 50, cadência 60, mobilidade 80 controle 66 e controle, quais atributos eu foquei para essa arma? eu foquei ainda mais em mobilidade é claro porque ela é uma SMT lembrando, beleza? e em controle também, pois essa arma aqui é uma arma que treme bastante precisão eu não foquei tanto, porém eu não deixei cair também, porque como eu sempre digo, muita mobilidade e pouca precisão não adianta em nada, demorou então? basicamente é isso, a gente vai focar mais em mobilidade e controle, demorou então? vambora, boca, não coloquei, cano, coloquei aqui ó, cano leve e curto o MIP, aonde ele vai dar velocidade de mira e velocidade de movimento, que são coisas que é muito importante para uma SMT, demorou? vai sim perder um pouquinho de precisão e controle, mas já já a gente vai arrumar isso, fechou? lente e coronha, não coloquei, você pode colocar lente, como eu sempre digo, mas você vai ter que tirar alguma tática mas aí já é com você, demorou? vantagem, não coloquei também laser, eu sempre coloco laser em minhas armas porque esse bagulho aqui tá muito roubado, eu coloquei aqui ó, laser OWC tático, ele vai aumentar sua velocidade de mira e também vai aumentar sua precisão, que é o que a gente perdeu lá no cano, então basicamente já igualou os dois acompanhamento, eu coloquei aqui ó, empunhador strike, ele vai aumentar o controle de recurso vertical não deixando sua arma subir bastante e vai aumentar mais ainda a precisão, que como eu disse, foi o que a gente perdeu aqui no cano então, pode ficar tranquilo que a sua precisão não vai cair munição, eu coloquei recarga rápida de 32 projéteis, vai aumentar sua capacidade do carregador, que é muito importante e a velocidade de carregamento, que é mais importante ainda, porque, manos, eu tinha feito uma classe pra essa arma aqui e a velocidade de carregamento dela tava muito lenta e isso tava atrapalhando na hora da partida e tal então, eu resolvi tá dando prioridade também, vai perder um pouquinho de velocidade de mira, velocidade de movimento porém, já já a gente vai arrumar isso também cabo, coloquei fita aderente emborrachada, vai tá aumentando seu controle de recurso vertical novamente, não vai deixar sua arma subir tanto, que também era um dos problemas dessa arma então, basicamente, a gente anulou esse problema, vai perder um pouquinho de precisão mas a gente já deu muita precisão pra essa arma, pelo fato dela ser uma SMT e é basicamente isso, manos, tá muito boa essa classe agora é claro que a gente vai lá testar, né manos mano, vocês vão ver que essa arminha aqui, moleque, vai virar meta, sem dúvidas bora ver aqui, ó, dominação não vou colocar o Firehand, vou colocar aqui, ó o Nuktal, essa que tiver lá dentro, eu volto com vocês, só vamos e let it go, galera, já estamos aqui no mapa Nuktal, um mapa muito bom para a gente estar testando uma SMT, né, por conta dele ser muito pequeno e é claro, dominaçãozinha pra demorar mais, né manos quero mostrar pra vocês, primeiramente, olha a abertura de mira dessa arma olha isso tá muito rápida, cara claro que a KQ-9 é mais rápida, mas manos vocês vão ver a precisão dessa arma aqui, mano vai parecer uma R olha isso hum, mano, já vem os caras de Molotov já vem os caras de Molotov até no caso usual lembrando que não é ranqueado, demorou? eita, os caras vão pegar bem que deu bonada o cara alagado custa olha isso não, eu vou ruxar, mano força nossa, mano, esse cara só mata no Molotov, velho esse daí só mata no Molotov o que eu mais gostei dessa arma aqui, velho foi a precisão, sem dúvidas sem dúvidas, mano precisão, junto com a mobilidade dela que a gente deixou muito boa a mobilidade não é tão boa da arma normal a gente deixou ela muito boa vocês podem ver, cara a abertura de mira a abertura de mira dela é insana, mano você é louco o alcance dela também a gente aumentou um pouquinho se não me engano um meia corda e é muito importante o alcance também mesmo sendo uma SMT, beleza? mas eu quero mano, você já vira o poder dela, né? você já vira o poder dela isso tá colocando IV aqui pra facilitar minha acessibilidade é muito baixa pra jogar SMT, velho muito baixa tá, tá lagado, hein? esse daqui tá lagado já foi, já foi outro de longe também olha isso, cara olha a precisão dessa arma aqui é uma R de é uma R basicamente com mobilidade, tá ligado? olha isso dano dela também é absurdo, beleza? depois a gente vai tá provavelmente vai tá aparecendo eu vou tá deixando no chat pra vocês na verdade quem tem mais dano aqui que é nova ou ela, demorou? vocês podem ver que eu tô curtindo, velho eu tô curtindo olha que eu não sou SMT ganhamos aqui o primeiro round mobilidade, show controle de recoil não era um controle de recoil sem a classe bom a gente deixou esse recoil tranquilamente de segurar com essa classe e a precisão eu vou falar o vídeo inteiro tá muito boa testa a classe aí, mano CSMT, testa a arma aqui que vai ser muito show olha o cara do Molotov o cara do Molotov aquele ali deixa eu achar aqui tem dois anos direito já foi um ali boa time olha a minha sensibilidade é muito, muito baixa cara, muito baixa tá de boa tá de boa lembrando, galera vocês podem ver que o meu carinha ele tá com a impressão ele tá andando meio lento mas é porque eu uso o FOV quase no mínimo que tem ali, beleza então era pra ele tá muito mais rápido do que tá aparecendo aí pra vocês ficou meio confuso mas acho que deu pra entender tá chegando bem aqui segue o bait não, o intuito do vídeo mas perder também a gente não quer, né só foi não vem atrás, não olha a precisão olha a precisão dela mano, ela não treme não treme hum, mosquei o cara tá com a arma ICR, moleque tem classe da ICR também no canal se você quiser ver aí só dá uma buscada já foi, já foi outro roubei aqui o mesmo foda-se bora rush aí, galera de longe também vai, né porque essa MT não é que eu não mato de longe mano, se não mata só mata de Molotov quando não mata já morreu vamos embora vamos ruxar aqui da base deles, ó ah, o cara matou todo mundo no fogo filha da mãe olha isso, cara olha a precisão dessa arma, mano puxa, puxa em mim a abertura de mira dela também eu curti muito, velho com essa classe porque sem a classe a abertura de mira dela é triste, velho que pariu afinal, o cara não deixou nenhuma aquizinha pra mim, não hum, já veio o cara de HG40 mas tá tranquilo, mano eu que tô curtindo muito essa arma aqui, velho prefiro ainda assim a HG40, mas você que quer um pouquinho mais de precisão um pouquinho mais de abertura de mira essa arma aqui é perfeita pra você mas é isso, mano muito show testa aí se você curtiu volta e comenta pra mim se você não curtiu volta também e comenta o que você achou de errado e é isso falou, z fui, tamo junto até o próximo vídeo tchau tchau tchau